Boa tarde pessoal, ontem foi 22 de 2022 e hoje é dia 23, ontem eu cheguei atrasado das coletas e tudo mais, separei três ou quatro clientes, eu não me recordo bem, eu vou descobrir agora nas máquinas e eu vou colocar secar porque daqui a pouco o pessoal começa a passar, o pessoal, minha mãe e minha irmã. Então normalmente é assim, eu saio à noite e deixo todas as lavadoras ligadas programadas para lavar durante a madrugada, então eu uso aquela função de adiar início ou o fim, então cada uma tem uma dessas situações diferentes. O vídeo de hoje vai ser um vídeo longo, por quê? Então o que eu vou mostrar para vocês, as máquinas que terminaram todas durante a madrugada e eu vou colocar secar e vou dar uma organizada aqui, porque ontem eu também tive tempo de organizar e vou separando as roupas e a gente vai passar a tarde toda lavando roupa. Então, essa daqui, ela está na função anti-odor, então a porta está travada, pronto, desligou. Então, esses lençóis vão ir para o varal. Então, essa máquina de toalha ficaram bem enxaguadas, sem cheiro de sabão, o que eu vou fazer? Eu não coloquei amaciante, porque essas toalhas eu gosto de enxaguar elas mais uma vez. Então, enquanto enxágua. Aqui eu tenho... Ah tá, as pretas da cliente L. Tá certo. Aqui eu tenho as... As coloridas. Gente, essa máquina não lavou. Socorro, Deus! Eu precisava dessas roupas lindas. Ah, por que que você não lavou? Será que eu não liguei? Será que eu não iniciei? Fudeu. Uma hora e 44. Porque é roupa suja que precisa lavar muito. Tá. Às vezes acontece, né? Aqui são os lençóis da outra cliente L. Só que esses lençóis serão passados agora. Então, eu vou organizar eles na secadora. Se o tripé cair, né? Eu troquei de tripé desde o último teste de suspensão. Por que que eu falei que eu vou organizar eles na secadora? Porque os lençóis, eles acabam... Se eu tirar do jeito que tá na lavadora e jogar, eles vão virar uma paçoca só de lençol. Ah, e o lençol cinza junto com o lençol branco. Esses lençóis são off-white. E esse lençol cinza é fio egípcio e não solta alguma tinta. Nenhuma. Esses lençol cinza é fio egípcio e não solta alguma tinta. Esses lençóis... Pronto. Pelinho de lavadora. Pronto. Pelinho de lavadora. Secando. Secando. Aqui. Ficou as roupas da cliente C. Isso aqui vai tudo pra uma... Aqui tá as da C. Aqui tá as toalhas junto com aquelas que estão enxaguando de novo. Essas aqui vão entrar daqui a pouco na secadora. Ah, aqui. Porque eu queria... Essas camisas vão ser todas secas agora. A gente tá falando que isso aqui tá uma bagunça assim, louca. Como eu não tive tempo ontem. Filtro limpo. A máquina ficou ligada. E aqui a gente vai pra... Pra temperatura baixa. Por que que você girou pro outro lado? Gente, eu nunca sei pra que lado que gira esse botão, porque ele não tá falando pra onde tem que ser girado. Aqui ninguém vê nada. Aqui ninguém vê nada. Aqui... Eu deixei... Abre... Lavando as... Brancas da cliente L que eu tô colocando secar lá. Então o que que eu vou fazer. A minha milha, ela tá com... Com um leve probleminha de carvão. E eu preciso trocar. Porque ela não tá centrifugando. E aqui eu tenho os... Ai que jeans cheiroso. Os jeans da cliente L também. Bagunça, bagunça. Então aqui vai entrar. Os jeans eu vou aguardar aquelas brancas pra colocar secar. Isso aí depois vocês vão acompanhar no restante do vídeo. Aqui, aqui, aqui e aqui. E eu vou colocar tudo secar aqui. Gente, tem que ser meio rápido e acelerado assim. Porque eu tenho pouca roupa pra elas passarem. E como daqui a pouco elas chegam, agora é mais ou menos meio dia e trinta. Eu vou colocar as roupas na secadora. Quem disse que a gente não lava dinheiro? Ó, R$ 5,00 em PIN. Aí, Hugo, o que você faz quando você acha dinheiro? Eu aviso o cliente. E jogo pro demonstrativo o seguinte. Ou seja, vai ter R$ 5,00 de desconto. De desconto não, né? Porque ela tá pagando esses R$ 5,00. E aí, o que você acha que vai tirar aqui? E aí, o que você acha que vai fazer aqui? E aí, o que você acha que vai. E aí, o que você acha que vai atornar em PIN. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Branquíssimas, branquíssimas. Nossa, tem um cheiro assim incrível. Tchau, tchau. Então, lá ficou a mesa, a tábua, aqui a mesa, aqui um balcão com todas as gavetas com embalagem, uma arara. Daqui a pouco as meninas chegam também, aí a gente sempre dá uma organizada e uma limpada aqui no chão. Então, daqui a pouco as meninas chegam, aí a gente vai dar uma limpada aqui no chão, organizar. Esse shortinho é meu, que eu me troquei aqui ontem. E aí, aqui vai estar tudo pronto para começar. Isso aqui é lençol que tem para passar já, são três baldes. Acho que deve ter uns seis jogos de lençol aqui dentro. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Voltamos. Então, terminou de... na verdade, enxagou mais uma vez, né? Tudo arrumadinho. Aqui, funciona assim, ó. A gente coloca em cima da tampa. Emborca para dentro. Eu já limpei o filtro dela. E a gente vai secar no... Toalhas. Todo mundo vazio. Nossa, Hugo, mas você tem um pacotinho de vênish no lixo? Gente, tenho. Peguei uma promoção e eu vou falar. Não usava, não gostava. Porém, mancha de comida. Fruta. Ai, o que mais? Até agora, comida e fruta. Vinho também é muito bom. Só que tem que ser usado com água quente. De 40 a 60 graus. É maravilhoso. Eu coloquei as luzinhas, eu estava ligando elas. Fazia dias que eu tinha comprado. Ainda não tinha usado. 1h07. Está no primeiro enxágue. É bom que aí com a luzinha eu sei tudo o que está acontecendo. Todo mundo consegue ver quando eu faço o vídeo. Até que tem bastante água. As roupas estão meio que rolando. Gente, eu preciso muito por lavar roupa. Eu vou colocar o celular no tripé. Porque eu estou mega atrasado. Espera aí que eu vou pegar uma cesta de roupa. Aqui, para vocês terem uma ideia, tem 7,8 quilos de roupa. Eu estou falando com o vídeo. Você vai sair no vídeo. Você não saiu no vídeo. Fala. Qual é o outro? Esse outro aqui? Ah, o outro. Espera aí, quer ver? Eu vou tirar os... Esse é o outro aí? Você já tinha? Aham. Os pensóis que eu coloquei secar, os brancos, off-white e o cinza, já estão secos. E a passadeira está atrás da câmera olhando para vocês. Aqui vai ser passadeira e já está pronto. Ai, ninguém te viu, Giovana. Para vocês terem uma noção, essa cesta de roupa tem 7,3 quilos de roupa. 7,3 quilos de roupa e 5 camisas, 6 camisas. Então, eu vou separar. Essa cesta já foi conferida, eu já fiz aquele papelzinho. Chamaremos essa cliente de cliente B. As camisas dessa cliente não precisam fazer nada no colarinho e não precisa fazer tratamento para desodorante. Então, eu vou separar as máquinas de roupa aqui em cima que fica mais fácil para vocês acompanharem a separação. Se eu trouxer aqui para trás, vai ser melhor ainda. Ninguém precisa ficar me vendo mesmo, é só para ver as roupas. Escuras, brancas. As clarinhas. O bom de quando você já conhece as roupas da cliente é que você sabe o que solta tinta, o que não solta, o que precisa lavar a mão, o que não precisa. Uma outra peça dessa daqui precisa lavar a mão. Mas eu acho que pela conferência, nenhuma vai à mão. Normalmente, também são três máquinas de roupa, que é uma escura, uma colorida e uma branca. Não há necessidade de mais. Esse short está com mancha de gordura. Mancha de gordura. Eu estava com um borrifador que foi raptado. Aqui é metade detergente e metade água. Não costumo esfregar, porque uma vez eu esfreguei uma caminheta minha e desbotou. Vou deixar ele dobradinho, que ele vai assim para a máquina. Aquela máquina, a secadora que terminou, é da máquina que não ligou à noite. Aí eu tenho metade de roupa limpa, e seca, e metade lavando. Enfim, acontece. E aí, você separando os montes de roupa, você já vai tendo uma noção também do que cabe em cada máquina. Obviamente, se você só tem uma máquina, vai ser lavado assim. E pronto. São sujeiras, as roupas dessa cliente costumam ter sujeiras mais leves. Nada, extremamente pesado. Então, esse baldão de coloridas, eu vou levar ali, me acompanhe, por favor, até o local aonde elas irão lavar. Sim, tem um botijão de gás lá do lado, uma gracinha ele, não quis pôr para fora. Já estava separadinho. Aqui. Ai, que legal. Eu vim aqui atrás para ligar a vizinha e desliguei a máquina. Momento, por favor. Pronto. Então, não é aquela trend do TikTok, eu não fiz com nenhuma máquina ainda, tadinhas. Aqui, essa máquina tem um ciclo que eu gosto bastante, que chama Bright Whites, que seriam brancos brilhosos, onde ela vai fazer três enxagues, água fria, sem perfugação, muita, e o nível de sujeira, muito. Eu vou ligar, porque, enquanto ela vai pesando a roupa, eu vou adicionar o sabão e o amaciante. O amaciante da semana é o Downy Rosa. Ai, por que o da semana? Toda semana, eu estou usando um amaciante diferente. Ai, eu acho que enjoa, sabe, se ficar sempre com o mesmo cheiro, do lavanderia, ou alguma coisa assim. Mas está chegando uma remessa em dez garrafas do lavanderia, do Perfect White. Gente, isso amaciante é muito bom. Enquanto ela vai pesando e vai dando o tempo aqui para a gente, essas brancas, eu vou levar, ah, não vou levar lá na Mili, não, vou lavar aqui na na Samsung mesmo. O meu ciclo favorito é o lavagem diária. As brancas farão três enxagues e é 40 graus. Ela deu o tempo, 59 minutos, porém, a gente vai burlar esse tempo. Eu já vou mostrar para vocês. Iniciando. Aqui vai usar esse, isso daqui tem brilhante. Eu tenho usado muitíssimo esse IP. Estou gostando muito dele. tem que tomar um pouquinho de cuidado que ele faz uma espuma assim do jeito que eu gosto. escuras. Gente, essas escuras não estão tão sujas e elas vão lavar. Ai, que nojento. O que é isso? Nossa, era um bichinho. A gente vai lavar no roupas esportivas. Gente, esse ciclo roupas esportivas da Fiuk, eu vou colocar ele no temperatura fria. Ele baixa para 44 minutos. E vou colocar um enxague extra. então ela vai fazer intermediário, vai fazer os enxagueis. Opa. Tá. Eu preciso que ela destrave. Eu estou com um pequeno receio dessa máquina porque o sabão dela, ela já começa a encher direto no dispenser e eu acho que está desperdiçando uma pequena quantidade de sabão. Então, eu vou adicionar o sabão direto na roupa. Ah, Hugo, vai manchar. Não vai manchar porque a roupa está seca, o sabão está seco e ela já vai começar a movimentar o cesto e jogar água. Não tem água no dispenser. Nossa, que dispenser sujo. É, é poeirinha em cima, né? Cadê? Quer ver? Ela já vai começar a girar que esse ciclo ela enche girando. Enchia, né? Ah, viu? Ai, que coisa bonita de sabão. Samsung está fazendo tombamento fraquinho e aí ele já está fazendo jatos poderosos em cima das roupas. Está enchendo. Ó, por que que eu falei que a gente vai burlar ela? Eu vou pausar e vou reiniciar o ciclo que tinha dado uma hora que tinha dado 59 minutos. Quer ver? Ela vai aumentar acho que uns 10 minutos. Opa, esqueci do enxague extra. Uma hora e cinco. Aumentou cinco minutos. Tá bom, já cinco minutos a mais provavelmente de lavagem. tá fazendo um movimento bonitinho. Detalhe que isso era pra roupa tá seca, tá? Então não resolve nada. Mas vai recircular água porque aí a roupa absorve a água. Ai, gente, essas luzinhas é uma maravilha. Olha isso. Ai, fica aquele monte de fio e põe na borracha e tira na borracha e... Ai, cansei. Ó, tá colocando água que dá pra ouvir o barulhinho. daqui a pouco a gente volta. Aqui, igual eu falei, o sabão já dissolveu. Ai, eu tô achando tão pouquinho sabão aqui. Será que o amaciante desceu junto? Não. Ai, achei pouco sabão e quero pôr um pouco mais. o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o celular no suporte e vou mostrar pra vocês o que que eu faço quando eu quero pôr mais sabão. Primeiro, a gente precisa de quem? Da quantidade a mais de sabão que eu quero pôr. Esse garrafão meu, ele tá com água. pronto. Então, eu preciso colocar mais ou menos umas 300 ml de água pro sabão descer e escorrer lá embaixo no sifão. Pronto. Gente, é instantâneo. que legal. Meu tripé novo não filma aqui embaixo. Amei. Nota 2. Gente, vocês estão vendo que essa tampa tá suja? agora melhorou. Vou pegar um paninho e vou passar aqui também. Tá? 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 A quantidade de sabão também foi justa. só um pouquinho escorrendo e ela dele que põe água. A quantidade de sabão... Ah, a Samsung fazendo o Eco Bubble. Depois disso ela começa a acelerar o movimento de lavagem. Até que a quantidade de sabão que eu amantei não ficou ruim, não. aí ela parou o Eco Bubble e a espuma caiu no dispenser, né? Ah, é e que o eu que eu te deixasse E aí eu toco e que eu que eu eu Mas já já essa espuma diminui Pessoal, eu vou lá separar outra baldada de roupa e já volto Voltamos Socorro, está um calor louco Por que essa luz está ligada? Normalmente isso daqui é uma cesta de colorida e escura E uma cesta de brancas Esse aqui, por exemplo, é um vestido que vai ser lavado sozinho Por que? Porque ele é caro, ele é delicado E aí ele vai ser lavado aqui assim Apenas ele Dentro dessa tampinha Eu vou colocar Eu vou medir um pouquinho de cola Um bocadinho de amaciante Eu vou lavar ele no ciclo rápido com centrifugação baixa Nível de sujeira E nível de sujeira normal Ai, esse negócio aqui de vez em quando pinga Eu preciso limpar a coitada da máquina Está toda Olha, o Ola já começou a cair ali no cantinho Ele vai lavar sozinho Do jeito que ele precisa ser cuidado Estou procurando um paninho Achei meu paninho Nossa, alguma máquina desse tamanho para lavar um vestido Gente, em meia hora ela vai me entregar um resultado perfeito desse vestido Melhor do que eu lavar na mão e ficar erguendo ele com peso de um lado pro outro Ah, mas lavar na máquina estraga Gente, sozinho Ele pulando ali A não ser que ele tivesse pedra Aí eu lavaria na mão Mas caso contrário Aqui está indo para o último enxágue Acabou de jogar o amaciante Vamos ver se ela vai colocar água até a borracha Que normalmente no ciclo brancos Ciclo brancos ela faz isso Ó, aqui já deu nível Nossa, Hugo, mas que pouquinha água e pouquinha roupa Gente, é assim que ele vai lavar Se eu pausar ela, ela vai abrir, quer ver? Gente, o cheirinho desse Ola é assim, fantástico Então, a roupa Ola conserva as cores Deixa eu limpar a tampa dela aqui E aí, seguimos daquele mesmo jeito Vamos continuar separando essa roupa Só para a gente colocar e lavar Que eu estou perdendo tempo aqui Vendo as máquinas A meia A meia Quando você confere duas meias E entre as duas dentro da máquina Sai as duas Se você colocar duas sem conferir Só vai sair uma Incrível O roser de sumir Meia Dessas máquinas Ai, gente, um outro delicadinho Ó Então, ele é todo fininho Ele está com uma marquinha aqui na frente Vou colocar aqui junto com o azulzinho Vou colocar aqui junto com o azulzinho Vou colocar aqui junto com o azulzinho Ah, eu vou ligar as duas pequenas aqui Ah, eu vou ligar as duas pequenas aqui Vamos colocar aqui junto com o azulzinho Vamos colocar aqui junto com o azulzinho Vamos colocar aqui junto com o azulzinho E o dispenser Vai ficar só pro amaciante Então, vamos lavar no ciclo rápido Com trinta minutos de lavagem Três enxagos Uma hora e vinte está pronto Pronto Aqui essas brancas Eu vou lavar no ciclo jeans Quarenta graus Com lava rápido Uma hora e vinte e três Uma hora e vinte e um Vai terminar certinho As duas E as duas entram juntos na secadora Mesmo esquema Sabão Ah, por que você está fazendo isso, Hugo? Porque eu sinto que o sabão Ele rende um pouquinho mais Assim, ó Ela deu erro porque a tampa estava aberta Fechou, travou, vai começar a encher Ela já começa a encher E já joga o sabão no fundo Eu estou tendo a impressão de que ela não está tendo um aproveitamento 100% Ó A maciante continua aqui Aqui seguimos a lavagem 45 minutos Seco Uma quantidade boa de roupa para passar Porque estou atrasado Misericórdia 43 Já já começa a enxaguar E aqui 1 e 1 e 11 1 e 11, 45 e 43 Não Vai drenar E vai fazer 4 enxagas Só vai continuar essa lavagem Tem um monte de sabão 53, 42 e 44 Já já elas terminam Aqui está enchendo Aqui nós temos luz interna Ó O sabão caiu um pouco no vidro Porque ela começou a bater agora Tudo certo Gente eu vou separar outra Maquinada de roupa e já volto Gente O que que eu falei do nível de água Esqueci a hora que eu virei para trás eu olhei No ciclo brancas 90% dos enxagos finais são assim Essa roupa lavou com Perfect White líquido IP em pó Água quente E esse é o terceiro enxago É umas roupas com um pouco de gordura E aqui ó Temos os dois vestidinhos Drenou Ela vai fazer o primeiro enxago E depois ela faz uma intermediária Era isso que eu tinha para mostrar Ah ó Vai começar a centrifugar Será que vai ir? Então Amém. Amém. Bora, cereja. A Philco drenou, vai fazer um enxágue sem centrifugar, que é característica do ciclo, e centrifugando o próximo. Samsung parece que tá lavando, mas ela tá fazendo um enxágue, enfim, vai fazer três. Do jeito que eu queria. Acelera, minha filha. Foi. Ela tá nivelada, tá? Mas não vai cair, não. Ah, mentira que essa foi a intermediária, LG. Bom, acho que não. Ai, gente, eu vou lá separar mais roupa pra gente separar e a gente fica vendo as máquinas. A LG acelerou e fez uma intermediária maior, parou agora e tá enchendo com enxágue. A cereja eu acho que vai ir. O que que foi? Acabou? Próximo balde. Próximo balde. O de cima? É. Tem, gente, o que que? Assim. É. Tem, né? Tem. Tem, tem. E tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. A lavagem dessa máquina é muito bonita, né? Não, eu não levei as coisas dela, eu vou levar na cesta. Indo para o terceiro, ele, sabão, ai gente, olha que gracinha, centrifugando, aqui também está centrifugando os dois vestidinhos. Enquanto isso, nem tudo é diversão. Vamos fazer mais uma separação. Gente, sempre tem que desenrolar e conferir se não está suja por dentro. Às vezes não limpa por dentro esses vestidos. Não. 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 Normalmente esses shortinhos são usados em churrasco, e essas marquinhas são muito característicos de gordura. Quando eu vejo a marquinha assim muito aparente, aí eu já tratamento aqui, mas normalmente eu não vejo, é feito o tratamento depois. As delicadinhas eu vou jogando aqui no chão, porque elas vão lavar sozinhas. Calça sem botão. Calça sem botão. Calça sem botão. Essa foi para a guerra, coitado. Calça sem botão. 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 o celular peraí foca celular tá velho já porque eu coloquei aqui porque ela enche e depois ela coloca ela joga ela enche por esse dispensa peraí coloquei um pouquinho mais ela vai começar a encher eu não vou fazer enxágue extra porque eu vou lavar com mula então não tem necessidade 47 minutos tô descendo as roupas da secadora então o balde tá aqui caiu uma aqui volta as três peças delicada essa toalha ficou pra mim ela tá um tiquinho úmida então eu vou colocar ela secar 10 minutos pronto pode levar aqui ó centrifugando essas três peças aqui mesmo esquema ciclo rápido normal eu vou ligar ela e vou jogar ola no dispenser primeiro enxágue temos sabão sei lá que enxágue é esse mas temos sabão aquele ali eu acho que é o segundo lavando e aí ó enxaguando o último enxágue com amaciante esse vestidinho eu tirei a etiqueta dele e ele continua nas mesmas cores de quando ele chegou eu acho isso bom né e precisamos pôr ola que gente essa garrafa de ola tá me tirando do sério um negócio desconfortável de pegar ai que gracinha tudo rosinha você é daqui então as pecinhas ali pouquinhas pecinhas eu sempre faço isso gente sempre 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 essa pancada de roupa eu gostaria de lavar na LG mas LG disponível eu não tenho então eu vou lavar ali peraí temos uma cereja freando gente isso aqui é tudo por fora essa daqui eu comprei usada em São Paulo e ela veio toda marcadinha ó que gracinha gente uma coisa que eu descobri ola espuma bastante tá vamos ligar essa daqui no ciclo brancas com água morna e sujeira normal tem um monte de roupa ela vai subir o tempo então eu vou colocar no nível baixo e é normal pronto o bom da cerejinha é que ela gorfa o sabão todo em cima da roupa então aquela época que eu usava o homem que começou a manchar as roupas a conta de luz da lavanderia chegou daqui a pouco eu mostro para vocês o quanto veio esse tem cabimento gorfo de sabão nas roupas se fosse o homo aonde tava batendo ali tava manchando agora com o IP não tem problema já já a roupa tá toda molhada então acelera minha filha acelera que todo mundo quer ver aí ela vai abortar ó já até sumiu o lençol ali da frente gente enchendo gente eu preciso mostrar o que que aconteceu na ecoturbo ó olha isso de sabão que aquele ola fez isso vai ficar num cheiro tão gostoso mas tão gostoso vocês não fazem ideia cheirinho daquele sabão é muito bom fora que essa máquina não show a parte né lavando né porque balanceando e ai pra calço meu Deus do céu e as paz dela é grande nossa ela surra tudo que coloca aí dentro a mini vidro quentinho já a cereja acabou de terminar eu ouvi o clique da trava o clique da trava que parece que comeu a trava a tabela de eficiência dela ainda tá aqui ó TRW12 a óleo consumo na água quente ela trava pra aquecer né filho não tem focos focos a 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 surra nas escuras aqui nossa gente faz horas que a gente começou a gravar encher a secadora é de toalha grossa sempre assim a a a Philco fazendo uma intermediária eu falei que ela fazia uma e é uma só e três enxagos a a Samsung vou parar a Samsung ó já tá sem sabão aqui tá indo pro segundo enxágue final ai que cheirinho gostoso bem enxaguadinha a aqui terminou então vamos desligar subir acho que eu tomei um choque de estática gente a melhor coisa que tem é secar um pouquinho de roupa assim cinquenta e um minutos porque tá no mais seco aqui começou a fazer um enxágue aqui drenou pra centrifugar gente eu vou separar mais um balde de roupa porque eu continuo atrasado aqui boa tarde pessoal aqui quem fala é o Hugo Fiore são 2h36 dia 23 de janeiro de 2022 eu vou mostrar uma coisa pra vocês e assim que eu tiver a solução e a resposta eu quero fazer um vídeo mas assim extremamente explicativo e pra isso eu preciso concluir os testes porque eu tô chegando na resposta eu vou trocar o lado da câmera e vou mostrar um negócio pra vocês isso aqui é marca de desodorante vocês estão vendo né que tá até ó gente isso aqui parece ai não sei parece massa corrida um negócio muito cabuloso aqui dentro eu tenho uma misturinha mágica que é o que provavelmente vocês terão a receita uma hora assim que eu conclui todos os testes como que funciona? eu vou aonde ficou esse amarelo escuro é a marca principal do desodorante então eu borrifo isso aqui ai nossa que produto fraquinho é sério gente esse produto é bem forte não deveria estar na mão assim mas é assim que funciona tá vendo que tá assim né? beleza isso aqui vai entrar pra lavar com água quente essa daqui é uma camisa mais nova que o meu cliente começou a usar depois que começou a mandar pra lavanderia aqui aqui a marca é bem menor mas mesmo assim só a água quente na verdade essa daqui sempre teve um pouquinho eu não sei se era nova ou não mas tem menos que que as demais vocês estão vendo que esse produto não mancha a roupa tô de roupa preta aqui não tem problema só vou lavar a mão a minha mão caiu mas passa bem pronto a mancha de desodorante é um negócio assim de tá atormentando a minha paciência dessas camisas os clientes que eu tenho de mais longa data basicamente não tem marca de desodorante por quê? é sempre lavada com bastante sabão água morna ou quente e bem enxagulada acabou as marcas de desodorante não resistem o problema dessas camisas é que o meu cliente começou e já tinha essas marcas nas camisas então aí não tem milagre que faça isso daqui é um outro tormento pra lavanderia essas roupas mais finas que o pessoal tem feito faz esses cintos assim ai tem um nome que pressiona se você começa a lavar esse cinto esgarça o de dentro e sai então primeiro você analisa se o cinto está sujo o cinto está sujo? não então o cinto vai para o cabide que vai ser pendurada essa calça e somente a calça vai ser lavada se for um tecido que desbota ai o certo é lavar os dois juntos porque ai os dois vão desbotar igual mas no caso não é roupa delicada vou colocar aqui na frente dessa cereja que ele vai lavar eu vou colocar aqui na frente jeans com a barra normal roupa clarinha Essa blusinha não parece Mas ela é Extremamente delicadinha E de uma marca cara Então ela vai ser lavada delicada Gente, isso aqui tem que passar longe De qualquer coisa Isso aqui solta uma tinta Doida Tem que ser lavado só E, o que eu falei Ele traz o cinto junto Então ele e o cinto são lavados juntos Por mais que ele não pareça Que ele desbotou Ele desbota Vai pro mundo Isso aqui tá parecendo uma eca de que boa Gente, isso aqui é uma blusinha de lã Com etiqueta de que pode ser lavada a mão E não pode ser feito mais nada Isso daqui é uma camiseta que passou pela guerra e voltou Essas brancas precisa de pré-lavagem E elas serão lavadas nessa fila Que falta seis minutos pra terminar Enquanto isso Nos bastidores da vida delicada Nos bastidores da vida delicada Pronto e pronto Eu já vou estender eles Enquanto isso Você vai lavar delicada aqui No rápido No rápido Já vou Eu vou tirar essas duas daqui Vou colocar Aqui E essa daqui Que solta a tinta Junto com a pretinha Elas são amiguinhas E sempre são lavadas juntas Trinta e seis Igual a outra Aí eu já coloco o Ola nas duas Dele sabão Ó, agora que tá em uma hora e vinte Lembra que O começo do ciclo Diminuiu Até que tenha um pouquinho Bom de água Deve ter uns dois dedos É que tem bastante sabão também Enfim, eu preciso adicionar Ola Nessas duas máquinas Só um minuto Voltando Eu coloquei Ola Eu vou colocar Essas escuras A lavar aqui Gente, vocês viram que Eu ainda não consegui ligar todas as máquinas Estou ligando as últimas E tem E tem coisa Terminando já Aqui eu vou lavando cores vivas Sujo Com enxágue extra Uma hora e trinta e quatro Aí, tá ótimo Aqui vai lavar com Ola Aí eu vou lá colocar uma torneirinha Nesse sabão Agora Já vai começar a encher Começa a encher, amiga Pra mim Amaciante Amaciante Terminou Ó, terminou Falta dezesseis minutos Tá no último enxágue Zero sabão Amaciante Então Aqui sobe Exceto as camisas As camisas vão secar Sozinhas em outra secadora Que é pra não ficar muito amarrotada Eu vou pendurando na portinha Então Sobrou isso de camisa Aqui tem quatro A marcação dela De cinco camisas A outra camisa Está aqui Você caiu Zero roupa Só esperar as brancas Então aqui Igual eu falei Vamos pra pré-lavagem Porque Essa camisetinha Está bem Suja A camiseta branca Infantil A tendência E eu acho que não vai sair Cem por cento Porém Tentaremos Eu vou usar roupas esportivas Porque eu gosto bastante dele Com enxágue extra E Sessenta graus Vamos ver o tempo Socorro Não Vai lavar tudo isso Não E se eu tirar o enxágue extra Não Duas horas É muito tempo Eu vou lavar Nudim Sessenta graus Com lava rápido E pré-lavagem Tem hora que Dá vontade só De sair correndo Duas horas Para lavar Mas vai ter que ser Ou Duas horas Para lavar Vai ter que ser Gente Não tem o que fazer É bom que Esse daqui faz Duas intermediárias Boas De gracinha Está boiando Está enchendo E as roupas Estão coladas No cesto Essas camisas Elas vêm Para cá Vai Ó Vai terminar Faltam um minuto Olá 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 faz Olá mostra Ó Eu até prefiro Um pouco mais De sabão Porque as roupas Basicamente Não tomam Porrada Dentro da máquina Quando é muito Muito delicadinha Mesmo Aí eu coloco No ciclo delicado Mas é que Esse aqui Toma pouquinho Então Ó Drenou Uma hora e quatorze Vai fazer os três Enxagres Aqui tem luz Própria Se ela quiser Acender Acendeu Ah Está acesa Já Nossa Aqui a roupa escura Quase não dá nem para ver Até que balanceou Rápido Também Essa carga aqui Que tem essa roupinha suja Também Vai lavar aqui E vai tomar uma surra No ciclo de toalhas Como o ciclo de toalhas É um ciclo que usa Bastante água Eu vou colocar Eu vou colocar brilhante Porque eu tenho Um nojo Do cheiro Desse sabão Que não sai Nem depois De 35 enxagres Parece que fica lá Tá bom A gente está vendo O dia inteiro O dia inteiro assim Babá de máquina Entra e sai Entra e sai Roupa Dentro das máquinas Bora Acelera esses 11 minutos Que eu preciso Dessa roupa Para agora Essa daqui Encheu Eu vou pausar ela E vou adicionar O sabão da Da pré-lavagem Então Ó Água E sabão O sabão da lavagem Eu vou pôr no dispenser mesmo Mesmo caindo De onde eu não gosto Aí está bom Amaciante Uau Está todo mundo ligado Ah Qual que vai ser legal Da gente assistir Ah Primeiro enxágue Ai Vamos ver essa daqui No primeiro enxágue Essa daqui Acabou de centrifugar Está fazendo o primeiro enxágue Também Já fez pré-enxágue Lembrando que ela está No ciclo rápido A gente lavou 35 minutos E agora vai Ó 35 e 32 A princípio Ainda estão juntas Tá enchendo ainda Aqui drenou Vai fazer uma Vamos acompanhar Para ver Cansei Falar igual O meu amigo João Derenar A parada É uma estupidez Ai Essa daqui No toalhas Vai ser bem mais bonito De ver Está enchendo Uma hora e dois Uma hora e dois Ah Essa LG está de voos Que é para apurar água Aqui também Já está balanceando Ih As duas Derrubou Tá enchendo E foi. O pouco que eu acompanho o ciclo da Brastemp, ela não costuma perder muito tempo não. Samsung... Eu tô vendo que não tá fazendo sabão. Olha que máquina vagabunda, derrubou toda a maciante aqui junto. Ai, eu tô com uma raiva. Quando a pressão da água tá muito fraca, ela derrubou a maciante antes. Aí depois nada tem cheiro de sabão. Nada, nada tem cheiro de maciante. Ainda usou brilhante, vai virar uma maravilha a roupa, né? Aí tem que encarcar sabão. O bom foi que eu vi, né? Porque senão vai fazer a lavagem com sabão e amaciante e o enxague sem amaciante. Quando acontece isso, o que tem que fazer? Tem que colocar mais sabão até fazer um pouco de espuma, que significa que quebrou o amaciante que tava aí dentro e... E tá lavando. Pra mim tem muito pouco sabão ali dentro. Aí uma carga que era pra ter gastado duas pozinhas de sabão. Então... Estamos na onde? Na quarta. Ah, e alguma máquina desse tamanho com sóis de roupa. Gente, essa máquina, essas máquinas grandes, é desse jeito. O dia inteiro é meia máquina. Quando precisa eu encho até as bocas. Mas não tá precisando. Isso aí. Vamos pra próxima. Quem mais tá lavando? Pré-lavagem. Tentando centrifugar. Brastento centrifugando. Último... Último enxague. Porque desse tempo é amaciante. Gente, olha o rebuliço de água... Dentro dessa máquina. Fazia três horas que tava em um. E tá em um. Ah, ela tá esfriando. Enquanto ela não esfriar essa carga gigante de toalha... Ela não vai... Ela não vai... É. Gente... Tudo seco. Maravilhoso. Ah, eu tenho uma carga pra lavar aqui. Vou lá pegar ela pra separar. Ah, eu ouvi que uma cereja tinha terminado. Roupa delicada. Tá. Eu já vou estender as roupas delicadas e aí eu mostro pra vocês. Vamos? Eu vou posicionar a câmera na máquina que a gente vai lavar. Espera aí. Tchau. Tchau. Bem, isso é uma leva nova de toalhas. Trussard. Uma coisa que eu achei bem engraçado, eles chamam ela de algodão especial, fabricada no Brasil, e ela não pode ir a 60 graus, 99% algodão e 1% poliéster, olha que legal, gente tem um toque bem gostosinho essa toalha. A eco turbo acelerou, para fazer barulho nos nossos ouvidos. Fim. Eu vou querer lavar no algodão, com centrifugação ultra, com 2 enxáguas, 21 minutos, e nível 8 de água. Eu acho que vai ter que ser o nível 9, água quente, lavagem intensiva, eu não quero molho. Vou colocar 3 enxáguas que eu quero... A eco turbo acelerou. E aqui estamos lavando a 60, olha, drenou. Entrou no enxáguas. Entrou no enxáguas. Gente, eu não acho meu ímã. Ele sempre fica coladinho aqui. Ele sempre fica coladinho aqui, mas ela já vai deixar eu abrir. E aí... E aí... E aí... Obrigado. Vocês acham mesmo que eu vou pôr sabão azul pra lavar umas claras brancas dessa, né? Obrigado. Obrigado. E aí, gente, eu também quero assistir aquela máquina, mas tá muito barulhento aquilo lá. Então, ó, a Samsung terminou. Disso daqui, deixa eu tirar aqui dessa bacia, que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Daqui, o que não vai ir na secadora, isso não vai, isso não vai, essa calça branca, barra limpíssima do jeito que queríamos, você não vai pra secadora, essas aqui não vão pra secadora. Então, secadora cheia, filtro limpo, ligou, secando. Aqui, tudo, nossa, que cheiro gostoso. Lembra que aqui desceu o amaciante que eu coloquei mais sabão? Temos o quê? Temos um rio de espuma. Ah, parabéns, Hugo, você errou a mão de novo. Vai lavar? Vai. Aqui tá lavando. Com mais sabão do que der a caixa de homo. Último enxergue, 14 e 17. Deu alguma coisa errada aqui que ela atrasou. Vamos ver aqui que ela vai começar a jogar o sabão já. Boa tarde, pessoal. Agora são 3 e 20. Meu celular fritou e aí eu pausei a LG. Então, eu vou iniciar ela. Aqui, eu vou tirar essas toalhas daqui e vou ir dobrando aqui em cima. Já mostro pra vocês. Deixa eu virar a câmera. Virar a câmera do meu celular é super prático. Eu cancelo o vídeo e começo o outro. Ela vai fazer um nível usando essa água aqui. E depois ela vai jogar água quente por aqui. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado. Obrigado. Agora ela vai fazer um Wave Force. Está a 10 dólares. Obrigado. 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 A Electrolux gosta de perder tempo, mas essa máquina... Oxe, não vai ligar a válvula quente? Oxe, será que a pressão da água está tão fraca assim? Oxe, não vai ligar, não vai ligar, não vai ligar, não vai ligar. Oxe, não vai ligar, não vai ligar, não vai ligar, não vai ligar. Enquanto ela completa o nível, eu dobrei as toalhas. Aquele monte de toalha gerou apenas isso de pelo. Nossa, Hugo, mas por quê? Porque são toalhas que são lavadas em secadora, tipo, toda semana. Então, está sempre assim. Aqui as escuras da cliente R terminou, que lavou com rola. Gente, socorro, esse cheiro está muito bom. Uma combinação, esse sabão para roupa escura, eu acho que ele vai ser muito bom. E com esse amaciante ficou ótimo. Aqui está enxaguando, deixa ela terminar ali. E a cliente R são essas duas máquinas. E essa daqui. Já colocou o amaciante. Olha. Por onde que ela está enchendo agora? Por aqui. Aqui foi o rosinha, alguém lembra? Vou colocar mais um pouquinho. Sim, são 14 quilos de roupa. Só que a gente vai separar eles daqui a pouco. Lá tem um monte de coisinha. Enquanto isso, eu quero ver essa daqui enchendo. Está no ciclo brancas. Eu coloquei sujeira normal. E ela está aqui, enche de água. Gente, nós vem informar, através do vídeo, que não estamos mais atrasados. Já tem fila na sala de passar. Tá? Acho que não vai pôr mais água. Acho que é só isso. Mas mesmo assim, dá para ver, olha. Que as roupas estão bem pesadas, bem molhadas ali dentro. Ela não vai destravar. Eu duvido que ela destrava. Não destrava. Ai, aqui também terminou. Você se livrou do sabão? Isso mesmo. Deve estar me xingando até. Ai, socorro, Deus. Gente, tá. O que acontece com isso aqui, ó? Está quentinho o vidro. Muito sabão. A roupa não está tombando. Eu preciso que ela tombe. O que eu vou fazer? Eu vou jogar água com amaciante no dispenser. Espera aí. Então, deu errado. O que a gente vai fazer? Eu vou descer esse amaciante aqui mesmo. E depois eu coloco mais. Gente, o amaciante cai aqui. Para que ela comece a rodar já. É certo fazer isso? Não. Se você faz isso com frequência, a sua máquina, eu preciso te falar uma coisa. Ela deve estar muito suja por dentro. E você não pode negligenciar de forma alguma a limpeza de cesto da sua lavadora. Porque essa película que forma de sabão com amaciante, da espuma que está aqui em cima, cola. Que só sai quando você faz a limpeza de cesto. A Brastemp terminou agora. A Filco já tinha terminado. A Brastemp atrasou. Na verdade, a Brastemp estava 3 minutos antes mesmo. Não precisa passar as franhas rosas agora com os lençol. Eu vou pegar os lençol. Terminou os clarinhos? Vou lá pegar então. Pronto. Fim. Já volto. Vou separar a coisa para passar. Eu sei que eu vi que precisa separar a roupa lá. Mas... O show vai ser aqui. Amanhã você virei ao Paraguai. Talvez eu traga alguns sabões. Nossa. Já temos 10, 15 dias que eu não uso a... a minha LG, coitada. Eu uso ela só, mas em cargas especiais, grandes... A agitação do começo desse ciclo não é bonita. eu já aviso vocês. Não acredito que essa câmera parou. O celular não está nem tão quente. Enfim. Começamos a lavar. Vai completar. Vou passar por nível 10 de água, gente. não, não, não. Meio. Não. Vamos agora assistir. Vamos lá. Infelizmente, aqui dentro da lavanderia deve estar a uns 200 graus Celsius, e o celular fica fritando. A lavadora já está em 1 hora e 22. Já dei umas rodadas. Gente, essa água está extremamente lisa, então esses três enxagos vão ser extremamente bem. A gente está só puxando. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O legal dessa máquina é que se você fechar ela e ir embora, a hora que você voltar vai estar tudo pronto, sem nenhuma surpresa do jeito que você programou. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos deixar ela ir. Daqui a pouco ela vai passar para o enxargo. A gente vê o que acontece. Enquanto vocês estavam vendo a LG, eu tirei aquela roupa daqui, que é junto com essa, e coloquei ela centrifugar aqui. Aqui a gente derrubou a maciante e já está com sabão de novo. Nessa secadora vai entrar... Na verdade não é nessa secadora, é na outra. Vai entrar essas duas aqui. Que era a cliente M. No caso, aqui. Então a gente pega e coloca aqui. Aqui a gente vai secar no normal, sem o economia de energia. Dessa cliente, temos esses dois cabides. Que é aquele vestido, o verdinho. Aqui é as roupas que estão na outra LG lá de fora. Cliente B. E... Isso aqui é um orçamento que eu estou fazendo de cortina. Eu vou até... Ó, um minuto. Vai terminar. Terminou. 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 18 minutos. Tá vendo, gente? Essa aqui é a que vai demorar mais. Uma hora. Todo mundo vazio. Um monte de roupa para lavar ainda. Eu vou tomar mais uma água e vou ligar para o cliente para passar o orçamento. E já volto a filmar. Ai, gente. Cansei, ó. Terminou. 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 32 minutos. É aquela branca. Vazia. E vazia que eu coloquei secar. Isso aqui eu estou fazendo no orçamento das cortinas. Já mandei. Estou aguardando ser aprovado. Terminou. Tá secando. Gente, eu vou deixar filmando aqui um pouco para vocês verem o chico da LG. Tá no enxágue. Ah, falta dois enxágue. Deixa eu ver se tem cheiro de sabão aqui. Hum, bem suave. Vamos usar este amaciante. Que eu vou adicionar um pouco no segundo enxágue. E vou tornar o dispenser para o... Para o terceiro enxágue. Pessoal, eu vou tomar um café. Vocês vão ficar assim, meninas. E já volto. E já volto. Vamos lá. 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 todas e vai. Aqui é um teste que eu tô fazendo com voal. Vamos aguardar ela gastar minha caixa d'água inteira, enchendo parada. As toalhas coloridas. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, gente. Ah, epa. Por espuma. Vamos acompanhar a aceleração? Deixa eu pegar o tripé. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Finish. Gente, eu vou tirar o celular do tripé, é que eu preciso fazer uma foto dessa carga, e a gente já vem pôr na secadora. Tudo pronto. Agora aqui na secadora funciona assim, a gente abre ela. Tchau. 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 Filtro limpo. Tem as toalhas aqui. Não vou secar no toalhas, eu vou secar no normal. Porque eu quero temperatura média nessas toalhas. Infelizmente alguém errou a mão no sabão aqui Não sei quem foi Mas Tá louvando Centrifogando o voal Já deu Balanceando pra centrifugar É pessoal, ficou essa daqui que eu vou separar agora E essas cortinas que eu vou começar a lavar Enquanto nós estávamos gravando Foram passadas algumas peças já Algumas camisas E tem alguns pacotes ali na área de entrega já É isso aí pessoal Até mais Aí gente, eu sei que eu tinha dado tchau pra vocês Eu continuo aqui na lavanderia Ó, aqui tá enxaguando um voal Estão sendo deslavados um a um Então ó Nada de encher máquina e tudo mais Até agora dos que eu já estendi Eu não tive nenhum rasgado Nenhum forro, nem nada Ó Aqui tá lavando um também Só que aqui tá fazendo a intermediária Foi Aqui eu acabei de colocar a lavar um também Nossa, a água desses voal tá muito suja Muito suja Mas a terra daqui da cidade não perdoa nada Nada, nada, nada Se você tirar a cortina De seis em seis Meia sair água de enxurrada Aqui tá Aqui vai começar Centrifugar um Aqui tá drenando E aqui tá lavando Aqui tá batendo clara em neve Aquela lavagem anti-alérgica, lembra? Que a gente tava fazendo Então Já lavou Fez a primeira intermediária Tá enchendo agora pra segunda Na verdade tá enchendo pro primeiro enxague Falta uma hora e cinco Ah gente, a roupa sanitizada Ela sai leve da máquina Também Aqui tá sem Ai, tá lavando Não, tá na salta Não quer ver? Na verdade Vai ver Só que não vai ver nada Aqui é um menor Também não ficou apertado aqui E aqui é aquela carga de toalha branca Gente, isso aqui não vai sair sabão nunca A secadora tá terminando ainda de secar É, eu voltei pra mostrar os voais Livre É isso aí, pessoal Agora eu vou Socorro, Deus Olha a cor deste jogo de lençol A hora que eu comecei a separar Eu falei Gente, é sempre no caderno Tem 200g de brilhante aqui Não tem uma gota de espuma Que horror Eu falei que tinha ido embora Mas é mentira Gente, 8h20 da noite Do dia 23 Do dia 23 Do dia 23 Passado 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 Molhadas Delicadas Que eu acabei de lavar Porque eu estou sem camiseta Porque eu vou sair daqui E eu não vou em casa me trocar E é a única camiseta Que eu não tinha camiseta aqui Delicadas Todas penduradas Igual vocês viram LG Dei uma dobradinha Naquele monte de toalha E a minha camiseta Tá aqui Ó Boa Peraí Ó Pronto Nem vai precisar passar Talvez ela esteja 90% seca Ai gente Pronto Camiseta seca Então até ele já entrou na onda Por quê? Quando ela entra na onda É porque Todas as outras lavadoras Estão cheias Eco Turbo com uma carga de toalha Daqui 9 horas Ó Início programado Então ela vai iniciar Daqui 9 horas Para fazer o ciclo de duas Já essas duas Cerejas aqui Essa aqui está com uma carga De lençóis novos Tanto que está até Com sabão branco Essa daqui também Lençóis novos Branco Então É a diária início E aí Tempo estimado 12 horas Então daqui 12 horas Mais ou menos Ela vai Terminar Aqui Nós temos Roupas do dia a dia Então termina amanhã cedo Termina amanhã cedo Termina amanhã cedo Essa aqui vai lavar com ola Gente Isso daqui vai ficar lavando Num ciclo de 3 horas na LG Porque Porque eu vou Como esse vídeo vai ser Eu vou ter edição Que tem várias partes Eu vou colocar pra vocês A foto da água Da pré-lavagem Disso daqui É sério Isso aqui é aquela coisa Que você fala Nossa Esse aqui vale a pena Mandar pra lavanderia Porque tá muito sujo Ah Certeza que o cachorro Dormiu em cima Ou Descuidou Foi viajar Enfim Alguma coisa Sempre acontece assim Então É um jogo e meio De lençol Agora a água já tá boa O que eu fiz no dispenser Eu fiz uma casinha de De sabão Em pó Coloquei o Perfect White Líquido aqui E aqui Amaciante Então temos Lençóis brancos Lençóis amarelos Roupas escuras com ola E a Bonitona aqui Ó Início adiado Tempo estimado 12 horas e 40 A Filco também Adiar início Então Daqui 11 horas É o início dela Já a Samsung É adiar fim Então o fim do ciclo É daqui 12 horas Terminando Secando A carga Essa carga E essa daqui É de uma cliente Essa daqui já secou E Eu acho que é só É isso aí pessoal Esse foi um dia Inteirinho na lavanderia Ficou roupa pra lavar? Ficou Só que toda roupa Que ficou pra lavar Aqui na lavanderia Ela é pra ser entregue Na próxima terça-feira Que é carnaval Então vai ser entregue Na quarta Então Essa roupa Eu só vou lavar Sexta Ou sábado Ou domingo Mas vai ser passada Na segunda É isso aí pessoal Até mais E agora o vídeo Se encerra mesmo É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí